Trilhando a História, oferecimento Grupo Sapiens, evoluindo com educação. Café Mirim, sempre o melhor. Site Eu Ideal, um portal diferente. Peixim Restaurante, o melhor do peixe é aqui. Rio Verde Pesca e Náutica, produtos de qualidade para momentos especiais. A aventura hoje está incrível e você vai acompanhar com a gente todos os detalhes dessa trilha emocionante em busca de desvendar uma parte da nossa história. Seja bem-vindo a mais um Trilhando a História. Bom, nós estamos aqui numa região próxima à BR-364, sentido Acre. E estamos já nos preparando para fazer essa trilha, para a nossa aventura. Nada melhor do que um café da manhã, caboclo, rural, beiradeiro, tucumã, ovo, calabresa, um pãozinho com manteiga, um café pretinho, ó, que maravilha. Tudo feito aqui, ó. Fogo além aqui, olha só que maravilha. E depois de a gente se alimentar, se nutrir, a gente vai partir para essa aventura que vai em busca de uma das pontes da Estrada de Ferro Madeira Mamoré que está esquecida aqui, desconhecida. Calixto, não vou falar com ele agora porque ele está ali tomando café, está com boca cheia. Mas a boca de vocês vai ficar mais do que cheia com a estrutura histórica de mais de 100 anos que se encontra aqui escondido na floresta. E isso vocês vão trilhar com a gente. Bom, nós estamos aqui com um dos dois guias que há muito tempo tem pedido para a gente vir nessa região que é o José Valguzo, que está com a gente, acompanhando a gente, e vai levar a gente para essa aventura junto com o Selenilso, que está se preparando ali. Do meu outro lado está o seu Mário, que também é morador aqui dessa região do quilômetro 50, 55, da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E são as pessoas que conhecem o local. E para fazer uma trilha dessa, naturalmente, a gente tem que andar com quem conhece a região para não haver nenhum imprevisto. José Val, você que é um cara que conhece esse ponto aqui, você encontrou essa ponte há um tempo atrás e sempre nos convidou para vir aqui. Agora chegou o dia, né? Vamos conhecer essa região, né? Agora chegou o dia. Na verdade, é a propriedade aqui da minha tia, da minha esposa. E as pessoas mais antigas, assim como o Mário, falavam muito dessa ponte, né? Essa ponte estava lá há muitos anos, que ninguém ia lá mais. E a gente tentou achar ela pelo satélite, não conseguimos encontrar. E foi quando eu lhe procurei. Vou falar para você que nós achamos uma foto dela, antiga. É. Fotografada pelo Dana Merrill, fotógrafo norte-americano. E vocês vão ver essa foto agora. Olha essa foto dessa ponte que hoje a gente vai encontrar hoje para todos vocês no Trilha da História. E assim, quando a gente faz uma trilha dessa, a gente sempre vai descobrindo cada vez mais vestígios da história. E aqui a gente encontrou um poste, um poste telegráfico da linha, desse ponto do 50 ao 55. E é por isso que existia o guarda-fio responsável pela manutenção da linha telegráfica da estrada de ferro Madeira Mamoré. Porque era comunicação para se marcar o horário do trem, da liturina. E também para poder ter o desvio de linha, para não haver nenhum incidente, acidente ou sinistro com as locomotivas. Já que você também tinha boa parte da carga vindo de Guajarameirinha através das gôndolas. Encontrar um poste telegráfico desse, né, tudo bem que ele está torto. Mas a gente vai ter aqui uma missão de pedir autorização, levar isso para Porto Velho, em outro momento apropriado, claro. Revitalizar esse poste e a ideia é colocar ali na estação da liturina em Santo Antônio, em Porto Velho, para que as pessoas possam ver um pouco desse vestígio da história. A gente fica muito feliz, porque o treino da história é isso, é resgate. É resgate não só no teor da palavra, mas na ação. Trazer para vocês o que foi essa parte dessa história de ferro e aço que resiste ao tempo desses personagens que nós consideramos os destemidos pioneiros. Com o tempo, a vegetação vai ocupando o seu espaço que é de direito. Lembrar que nesse trecho que nos encontrávamos, passavam essas duas paralelas. Os trilhos da estrada de ferro Madeira Mamoré. E aí a gente não resistiu, resolvemos erguer um poste telegráfico da estrada de ferro para relembrar esses destemidos pioneiros que enfrentaram quilômetros dessa floresta para levar o transporte à comunicação. E essa é a forma de a gente se comunicar com vocês. Mostrar o valor que a gente tem que dar a esses elementos do passado, que tem muito a ver com o nosso presente e naturalmente preserva a nossa identidade para o futuro. Seu Mário passou aqui para a gente a informação de que aqui embaixo tem uma rondana que é parte da estrutura do eixo da locomotiva, do trem ou da gôndola. Não sabemos de qual dos veículos. E a gente já está vendo ela ali, está tomada pela vegetação. Caliço já está próximo dela. A gente só vai mostrar para vocês que é uma rondana que foi largada aqui. Parece-me que é uma... Aparentemente uma rondana de uma gôndola, de algum vagão da estrada de ferro. Bom, está aqui a rondana de um equipamento da estrada de ferro ou madeira Mamoré. Acredito eu, pode ser de uma gôndola, de um vagão ou da própria locomotiva. E a gente desmatou aqui um pouquinho, cortou com o teçado, tomamos uma pé das formigas que caíram. Faz parte, né, Caliço? Faz parte da Amazônia, né? Faz parte da Amazônia e da aventura. E a gente vai sair desse ponto. Vamos ao encontro do seu Lenilson, que vai também ser o nosso guia até a ponte da estrada de ferro ou madeira Mamoré, que passa ali no Rio Lusitânia, no Igarapé Lusitânia, que é o nosso motivo maior hoje dessa aventura. Trilhando a História Oferecimento Grupo Sapiens Evoluindo com Educação Café Mirim Sempre o Melhor Site Eu Ideal Um portal diferente Peixim Restaurante O melhor do peixe é aqui Rio Verde Pesca e Náutica Produtos de qualidade para momentos especiais O melhor do peixe é aqui Então devia ser necess auctione É bom